Sabem que ele é meu patrão, o homem oficial de meu povo Eu te quero com paixão, estou rendindo tus pés Somos bruxos se diz, que um gueto negro te asusta Vem a meu povo e elege, um bruxo que mais te goste O respeito aos demais, sempre o temos praticado A gente que fala demais, seu conceito é encontrado São Miguel Balista, o homem oficial de meu povo Somos chatinos de mata, no chatinos de recuerdo Música E que este novo milenio esperamos tomar cuenta Música Música Los derechos de los indios y que se hagan respetar Música Música Ya con esta me despido, con mi esperanza en la mano Música Esperando que el gobierno, cumpla lo que ha prometido Música 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 Música